Devia ter largado o bastão? Devia ter largado o bastão. Tá bom, tá bom, tá bom, eu perdi! Acabou. Todos foram muito bem. Mas eu fui o melhor. O objetivo é o auto aperfeiçoamento, Rafael. Não tem a ver com perder ou ganhar. É, eu sei, sensei. Mas fui eu que ganhei. E eles perderam. Ai, 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 mas o que importa é que fizemos o nosso melhor. Bom trabalho pessoal. Então, sensei, agora que temos 15 anos, acho que estamos prontos para ir para a superfície, você não acha? Acho sim. Legal! E não acho. Eu não gosto quando ele faz isso. Vocês ficaram mais poderosos, mas ainda são jovens. Falta maturidade para usarem suas habilidades com sabedoria. Então, sensei, isso não é só... Não? Sim. E não. A sabedoria vem da experiência. E experiência se consegue cometendo erros. Aham! Então, para a gente poder ganhar sabedoria, a gente tem que cometer erros. Então, a gente pode ir. Não. E sim? Não. Não! Sensei, sabemos que está tentando nos proteger, mas não podemos passar o resto da vida nos escondendo aqui. Vocês podem ir, mas só hoje. Ah, que legal! Toca aqui! Tem que ficar atentos em todos os momentos. Sim, sensei! Fiquem sempre nas sombras. Sim, sensei! Nunca falem com estranhos. Sim, sensei! Todos são estranhos. Sim, sensei! Usem o banheiro antes de ir. Os banheiros lá de cima são imundos. Sim, sensei! Boa sorte, meus filhos. Agora o bicho vai pegar! Isso vai ser incrível! Não atravessem a rua sem olhar para os lados! E a falta de habilidade de vocês em trabalharem juntos fez com que eles fugissem. Se eu não tivesse perdido tempo brigando com o garoto herói aqui, eu teria salvado eles. Se eu tivesse ficado no caminho, eu teria ajudado. E você foi voar sozinho, muito espertinho em você. Teria funcionado bem se alguém sem cabeça não tivesse batido na minha cabeça. Bom, nada disso teria acontecido. Se alguém não tivesse confiado em nós para ir até lá em cima. Ai, meu Deus. Sensei, eu não quis dizer isso. Não, Michelangelo. Você está certo. Eu estou? Ele está? Vocês não estavam preparados para o que há lá em cima. Eu os treinei para lutarem sozinhos, não em equipe. E como seu professor, seu pai, a responsabilidade é toda minha. Se querem lutar melhor como unidade, vocês vão precisar de um líder. Eu posso ser o líder? Por que você seria o líder? Eu arrasei, eu deveria ser o líder. Eu sou mais esperto que todos vocês juntos. Tem que ser eu. De jeito nenhum, tem que ser eu. Eu não tenho nenhuma razão. Só acho que seria ótimo. É uma decisão difícil. Vou meditar para encontrá-la. É o Leonardo. Sem ressentimentos, Rafa. Pode ficar com a liderança. Vocês quatro derrotaram boa parte do clã do pé com facilidade. Por que ele faz isso soar como uma coisa ruim? Porque vocês ficaram complacentes. Cada um se tornou dependente de sua própria arma. Mas, às vezes, você não pode lutar com o que você já sabe. E quando isso acontece, tem que se adaptar ao seu ambiente. Ah, é? E se a gente só tiver um gibizinho? Qualquer coisa pode ser uma arma. Sensei, desculpa, mas não pode mandar a gente lá fora sem nenhuma arma, além de um gibi. Para um ninja, qualquer coisa pode ser uma arma. Então, o que quer que a gente faça? Eu quero que aceitem o que é estranho. Troquem de armas. Olha, eu sou o Leo. Galera, temos que fazer silêncio. Os ninjas são quietos, calados. Eu não falo desse jeito. É por isso que estamos rindo, porque você não fala desse jeito. De frente um para o outro. Adimei. Fomos super mal. Vocês continuarão lutando assim. Vai ensiná-los habilidade e versatilidade. Não é tão fácil, né? Ah, eu tô pegando o jeito. Ai! Mensagem de texto de vocês sabem quem. Mensagem de texto de vocês sabem quem, menos o Mickey. Sei onde será o ataque. O pulverizador está nos dizendo onde o clã vai atacar agora. Quem diria? Ele é mesmo bem útil. É, mas ele não pode ficar no clã. Vamos acabar com ele. Informação interna, Donnie. Vale a pena o risco. É, só que não é a gente que tá correndo risco. E sim o pulverizador. Eu sei. É o plano perfeito. Tá legal. Vamos seguir a pista dele e depois tirar o coitado desse clã. Com licença. Eu sou o cara da espada. Eu tomo as decisões aqui. Ah, o que o Leo disse? Tá legal. Procurando armadilhas. Procurando armadilhas. Oh! Tá legal. Receberam minha mensagem. Eu tenho informações pra vocês. Tá legal. Mas vamos tirá-lo daqui primeiro. Mas primeiro nós vamos ter que conseguir sair daqui. Fique atrás de nós e... Socorro! São as tartarugas! Elas me pegaram! Socorro! Foi mal, galera. Não posso entregar o disfarce. Muito chato, cara. Se espalhem! Como único com as espadas, eu prefiro me retirar. Estar com as espadas não faz de você um líder. Não que seja uma boa ideia. Retirada! Cuidado onde você gira essa coisa! Você devia falar, né? Puxa, cara. Foi mal. Isso não vai dar certo. Trocando armas! Galera, o mutagênico! O clã tá levando o mutagênico! O destruidor com o mutagênico. Isso não é bom. Então, resolveram não seguir minha lição. Sensei, é que não entendemos. Como trocar as armas pode nos ajudar em uma luta? Estávamos indo bem com as nossas. Vocês ainda não entenderam o X da questão. Então aprenderão a se adaptar sem nenhuma arma. Entreguem suas armas! Agora! Sensei, ele era o cara mais raivoso e detestável que eu já vi. Tirando você. Devia ouvir os insultos que o cara disse pra gente. Eram tão... Insultantes. Ah, eu não sabia que ele tinha dito coisas ruins. É claro, não tinham escolha a não ser pôr em risco a missão. Toma. Vocês são ninjas. Trabalham nas sombras, em segredo. Isso fica muito difícil se a prova da existência de vocês em alta definição. Olha, sabemos onde esse cara mora. Então só temos que encontrá-lo e encostá-lo na parede até a fita aparecer. Não tem fita. O vídeo de celular usa memória flash e... A raiva é autodestrutiva. Juro, eu sempre pensei que ela destruía os outros. Rafael! Levante-se. Alguém está encrencado. Agora, fuja nas flechas. Pode mandar. Adime. Iame. De novo. Mas desta vez, Leonardo, Donatello e Michelangelo insultem o nosso Rafael. Peraí. Insultar ele? Sim. E ele não pode revidar? Não. Nossa, eu estou gostando desse plano. Adime. Você anda como um búfalo inchado. Não ando, não. E está sempre esmugando. Pobre de mim, ninguém me entende. Mas vocês não entendem. E você não mantém a coluna ereta quando faz o omote-kote-giaco. E é feio. E tem gases. Já chega. Ah, e fala tão grosso, mas por dentro é só um bebezinho assustado. Quer mamadeira, nenêzinho? Quer trocar o fraudão, nenê? O que foi, Rafa? Você vai chorar? Eu não vou chorar. Eu queria que esse momento durasse para sempre. Para mim já chega. Podem parar. Isso é uma bobagem. Ah, não durou. Niniku Seixin é a habilidade de suportar insultos com paciência e humildade. Não será um verdadeiro ninja até que domine isso. Entendeu? Sim, sensei. Tem que trazer aquele vídeo de volta. Usando a cabeça, não a força. Olha, o caminhão está vazando. Legal. A gente segue o rastro até o esconderijo. É, e aí a gente bota para quebrar. O que foi? A gente vai botar para quebrar. E você vai para casa. Você está brincando? O que é isso, amigos? Vamos deixar o Leo viajar no poder assim? Eu acho que o Leo está certo. Você tem que controlar o seu gênio. Sacou? Você não é confiável. Foi mal, Rafa. Eu também te entendo. É sério, sensei. Você tem que bater na porta. Rafael, eu vou te contar uma história. Sensei, eu não estou no clima para histórias. Spike, morda sua folha se está no clima para uma história. Muito bem, então. Quando eu era jovem, eu me apaixonei por uma mulher. Oh, que pena. Já está tão tarde. Senta aí. O nome dela era Tangshen. E eu não era o único que a amava. Havia outro homem competindo pela atenção dela. Oroku Saki. O Destruidor. Um dia, ele me insultou na frente dela. Ele me xingou de muitas coisas. Mas... Mas não... Não foi culpa sua. O Destruidor insultou você. Você não tinha escolha. Não tinha escolha. Eu poderia ter escolhido ignorá-lo. Eu poderia ter escolhido deixar as palavras passarem por mim. Como um rio sobre uma pedra. Mas eu deixei que ele me irritasse. Fui eu quem transformei as palavras dele em armas. Essa foi a escolha que eu fiz. Qual é a escolha que você fará? Cai fora daqui. Você deixou eles irem? O que você tem na cabeça? Eles não eram bem uma ameaça. Foi o bastante. Não é o bastante? Eles acham que somos covardes sem coragem de terminar o trabalho. Oh, 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 Leo. Já chega, cara? Não vai deixar o nosso amigo ir embora? Ah, entendi. Você tá me zoando por eu não ter batido em um homem que nem sabe se defender. É, eu tô mesmo. Você mostrou fraqueza. Aqueles caras só entendem uma língua. Chinês? Não. Punhos. E que tal pés? Ah, eles entendem, pés. Ah, então eles são bilíngues. Ah, eu só tô dizendo que a gente não pode facilitar com eles. Mostrar piedade não é facilitar. É sinal de força verdadeira. Viu só? Compaixão. Ai, tá bom. Olha, compaixão é bem legal, mas os dragões roxos não vão deixar o Murakami em paz, sensei. Vamos achar os dragões pra ter certeza que eles entenderam o recado. E se não entenderam, vamos mandar um recado. Entrega especial. Você queria parecer durão ou ridículo? Cara, dava pra aquela luta ter sido mais vergonhosa? Claro, eles podiam ter jogado torta na nossa cara. Isso se chama lutar com inteligência, Rafa. Os dragões roxos têm o Bradford e o Zephyr do lado deles. Da última vez quase não conseguimos vencê-los. É, porque eles estão dispostos a lutar até o fim. Só vamos conseguir derrotá-los se fomos tão cruéis quanto eles. Rafael, escute. Zephyr pode passar limites que você não pode. Isso pode torná-lo perigoso, mas não o faz mais forte. Mas ele vence as lutas. Não é isso que importa? E nunca mostra piedade a ninguém. Tá, muito bem. Ele é forte, então velocidade e silêncio são essenciais. Tá bom, todos sabem o plano? Mickey? Sim. Você tem certeza? Sim. Então qual é? Talvez seja melhor repassar? Viu, Bradford? É assim que se pega tartarugas. E o que nós faríamos sem a sua brava liderança direto da lata de lixo? Peguei ele. Boa pegada, Mickey. Não olha pra baixo, Murakami. Não escute pra baixo. Sua força foi a piedade. Por isso o Dragão Roxo ajudou vocês. E aí? Vai e fala. Tá bom, tá bom. Você tava certo. Ah, viu? Não foi assim, então... Na sua covardia pode não ser totalmente inútil. Ah, é? Eu vou te mostrar o covarde. Não se torne, não se torne. Segore. Ah, é? Ah, é? Ah! Eu acabei com vocês. E nem precisei usar o canhão a laser. É isso aí, galera. Com essa coisa eu vou ser invencível. Ah, é? Você entendeu. Sensei, será que eu posso levar o cabeça de metal pra dar uma volta? Pode sim. Ah, isso é super injusto. Não pode simplesmente... Peraí, o quê? Você criou essa nova arma. Temos que ver como ela funciona. Maravilha! Obrigado, Sensei. Mas isso é apenas um teste. Não a levem para um combate. Mas é claro que não, Sensei. Não! Eu perdi o sinal do controle. O que esse Craig tá fazendo? Essa não, gente. Vocês estão me ouvindo? É melhor correr, hein? Ah, vamos lá, vamos lá. Se eu controlar manualmente... Donatello, o tempo para jogar acabou. O senhor tem razão. Meus irmãos precisam de mim. Espere. Leve isso. Donnie! Grande entrada, cara. Vocês ficam com os droids. Eu cuido do cabeça de metal. Põe a Kátia! Soa estranho quando ele diz isso. Soa estranho quando você diz isso. Muito bom, irmão. Mandou bem, Donnie. É, nada mal. Tirando a parte em que construiu aquela coisa. E a parte em que ela quebrou. E a parte em que ela tentou acabar com a gente. E a parte... Tá legal, eu já saquei. Tá bem perto da minha pontuação. É isso aí. Você tá conseguindo muito bem. Parabéns. O que está te preocupando, Donatello? Foi tudo culpa minha, sensei. Sim, você foi o responsável. É. Responsável por destruir o mutagênico. Responsável por salvar o povo desta cidade. Responsável por derrotar uma tecnologia avançada. Usando apenas genialidade, bravura e um bastão. Puxa, obrigado, sensei. Talvez tenha razão. Eu tenho. Eu acho que com o treino adequado, não há nada melhor do que um bastão de madeira. Ai, não era pra ele fazer isso. Corram!